E aí galera, então continuando aí com o Yu-Gi-Oh! Que eu não lembro onde eu parei Vamos ver aqui onde eu parei Porra Bandit Kid, fudeu! Bem, vamos lá tentar ganhar ele A última vez que eu ganhei esse dragão aqui Vou colocar ele Vamos agarrar o Yu-Gi-Oh! 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 É, tu mesmo! Vaza! Provavelmente eu vou perder pra ele Porque ele... Ele é forte E eu sou fraco Ele é grande E eu sou pequeno Enfim Vou jogar fora esse tiro Se ele botar o Zoa Que é a carta mais forte dele Fudeu! É, né? Eu acho que dá pra ganhar esse jogo Vamos ver o que dá Eu sempre falo isso Mas enfim Não tenho o que falar? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Acho que matou umas formas fortes Ah que droga Que puta véi Vai ver agora. Agora a opção dele? Ah, não dá para apontar o celular. Deixa eu falar. Vamos fazer aqui um mago com pedra. Fazer o Shione. Então é isso aí. Derrotei um pouquinho de kit. Porque ele é fraco. Na cama eu colacho ele. Na sala ou no barco? Isso sinistro. Agora vamos ver qual é o próximo. Que eu não me lembro muito bem. Salvar aqui primeiro. Mas a partir de agora é só o nego brabo. Ah, não. O seu descender é fraco. Fraco até demais. O meu Deus. É esse carinha aí, esse muçulmano, eu acho pra duelar os maus do branco, é esse aí, um passinho de ganhar ele, um fratinho. Um zumbi, bem, tudo é melhor do que demônio, se tiver um demônio aqui ele vai sair, ou um inseto, ou um inseto ou ruim, porque ele tem poucos ataques, esse aqui é bom. Perfeito, aqui tem defesa, por enquanto, tu vai ficar aí. É, veio bom. Primeiro, fazer aqui um moleco planta. Mulher é fado, não faz. Vou fazer outra. Como podem ver, ele é muito fraco comparado com Tee Kid, mas depois dele, começa a ganhar Foda tudo. Começa a vir nego sinistro. Havia um Bakura. Ceto, Pegasus, Aisis. Aí começa a ficar foda. Tem que passar no Free Duel. Para ganhar estrela, comprar um de dragão e uma eletricidade. Mas eu vou explicar o porquê. De dragão e eletricidade. São muito bons. Muito bons para quem está começando. Dragão e eletricidade. Fazer o Thunder Dragon. Quando chegar a hora, eu vou mostrar para vocês. Se tiver uma eletricidade. Enfim, acabou já. E agora é o Bakura. Eu acho. Tenho quase certeza que é o Bakura. Viu, Bakura? Agora vai se transformar. Hahaha. Chato pra cacete. Colocou o labirinto e fudeu. É. Eu acho que daqui é de fazer Free Duel, cara. Mas vamos tentar ganhar de primeira aí. De repente dá sorte. Eu ganho. De repente dá para ganhar de primeira aí. E aí. E aí. Fudeu. E aí. E aí. E aí. Vou pegar o labirinto. Que é de 3 mil de defesa. Vai empacar o jogo. Ele é desgraçado. Ó. Olha a opção. Olha lá. O Labirinto. Vou em atacar. Porque é um labirinto. Se você acha que eu sou mentiroso Que não é uma aveirinha Tal, tal Então eu vou me fuder só pra vocês verem Já Viu? Eee Pronto Ele não foi apacado O único que a gente ganha dele agora É colocar a carta fraca e a grada pra cima Em modo de defesa Ele botar o monstro Atacar E eu destruir o monstro dele Saiu no fundinho, né? Porra, tá de sacanagem ele O cara tá com fora Você viu o hijack ele vai pro caralho Defesa E Volta a capa, vê o que dá, né? Porra, o cara é full defesa, cara Puta, que pariu Ah, que isso, velho? Outro Não, não é outro, não Que merda Fazer o stone Que não sabe, é uma pedra lá de 2 mil jota Que não tem essa defesa Vamos ter defesa então, né? Vamos ver se é outra carta de defesa Caraca, velho O cara é uma defesa A moral A você eu vou destruir Eu gosto de empacar o jogo O bagulho era conservar a carta E quando eu vi o hijack Meu Deus Desgraça Fudeu Que viado, mano Eu não vou fazer isso Vou esperar Ele botar em defesa Que é uma máquina É inútil Mas dá pra atacar Porque eu tenho um monstro mais fraco Viu? Droga Só botar em defesa Depois não caberar só o Mais forte Viu? Ah 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 Tá pros caralho Filho da puta O negócio É bala Desculpa aí Porque eu tô tentando A gente tira a minha SN Aí fica travando Como eu socorro Esqueci de tirar a minha SN Ah Viado Tiro 5 antes do meu monstro Enfim Quando eu Quando eu tô tentando A minha SN Dá uma travada Eu tenho que ficar fechando Mas saiu de menos Vamos ver o que a gente tem de bom aqui Enfim Eu acho que dá pra fazer o Shone, né? Já que eu tô perdido já no jogo Não custa nada tentar Não Não dá pra tentar fazer isso não Vamos Vamos Sei lá Fazer guerreiro com zumbi Desviado Acho que vou perder isso Sempre falo isso Legal Tá tudo fora, cara Que cacete Que medo é essa? O que você bota? Pra jantar em nada mesmo? Quer dizer, aquele guerreiro Funcionou como fogo Por isso que eu fazia o Cerbero Que burro Dá zero pra mim O que é isso? Não, 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 não Mata a força Ah, fudeu Vou safundir Ah, tá bom Fudeu aqui o Máquina Fazer o Cara da Blade Plate Que merda Eu não botei Mago Eu botei o que? Não botei o Mago Botei outra merda Tô manhado, cara Ah, pronto E pra Corjogo de novo Que engraçada, cara Que engraçada Não tem defesa travesti Olha isso, cara Pô, o cara gosta de Travar o jogo Minha carta Tá acabando Vou perder por carta, cara Não, não Por carta, sacanagem Vou ganhar Só tem cinco cartas Eu não vou afundir Porque Eu vou rescalar uma fusão, cara Eu vou rescalar uma fusão Se foda É tudo ou nada Nada Ainda há chance de eu ganhar Não, não há Vamos ter se eu ganhar Não, tem sim, pô Vou ter duas cartas ainda Aí Bota duas cartas ainda E agora Uma carta Uma Fudeu, fudeu, fudeu Perdi, perdi, perdi Perdi Tentei botar um monstro Muito fraco mesmo Pra tirar muitos pontos de vida dele Aí Ele quer me fudeu, pô Quer facilitar Já era, já era, já era Já era Porra, até eu perder assim, cara Pouco, pouco Pouco, pouco Pouco, pouco Vai pra vala Espuma É que eu perdi mesmo Se foda Foda, é foda Ah lá, cara Ih Que merda Ah Por que? Por que ele ia ser comigo? Por que? Por que eu não pensei nisso antes, cara? Então, galera Eu vou continuar no próximo vídeo Porque esse aqui Eu não vou cortar Colocar ele completo mesmo Eu perdendo E no próximo vídeo Eu tento ganhar ele De novo Então é isso aí Valeu E no próximo vídeo Obrigado.